E aí pessoal, bom dia, bom dia a você que faz parte da família do canal GoldPot e bom dia a você que porventura está chegando agora em nosso canal seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho pra você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades galerinha, vídeo de hoje, mega prova de pagamento, isso mesmo final do ano chegando e o seu GoldPot vai trazer pra vocês aí ó, pra vocês uma prova de pagamento de mais de 10 mil reais o que GoldPot? Isso mesmo, mais de 10 mil reais pagos por um site que nós estamos falando já há quase dois meses, esse site é de longa duração, vale a pena e um site pra pagar uma retirada maior que 10 mil reais mas ele tem né, ele tem que estar muito bem financeiramente e estamos falando galerinha do site da Zillotrader, isso mesmo mega projeto de longa duração, mega site pagador acho que é a maior retirada que eu fiz no ano de todos os outros sites aí, essa é a maior retirada que eu tô gravando esse ano retirei 2 mil dólares galerinha, 2 mil dólares e o site pagou, tá aqui completo ó ok, completo, paguei uma taxa de 16 dólares e recebi na minha carteira a quantidade de 1.984 dólares, vamos ver quanto que dá isso 1.984, 1.984, 10.579 reais pra salvar o final de ano do Sr. GoldPot mais um site mega pagador, um site que mostra galerinha, vale a pena investir o Sr. GoldPot fala que existe risco existe em todo projeto, mas vale a pena investir vale a pena fazer o seu o seu gerenciamento de risco vale a pena compartilhar seu link de indicação nos grupos galerinha, vale a pena ok siga as estratégias faça o seu gerenciamento de risco eu vou pausar o vídeo vou logar a minha carteira da Brasil Bitcoin porque eu quero mostrar pra vocês dentro da minha carteira esses 10 mil reais e depois do vídeo eu vou sacar não adianta tentar hackear a carteira do Sr. GoldPot porque esse dinheirinho vai pra outra carteira e de lá vai pra minha conta do banco pra poder salvar o nosso final de ano galerinha segura aí que eu volto com a minha Brasil Bitcoin logada voltando, voltando galerinha olha aqui, transferência de Bitcoin recebida ontem dia 14 de novembro valor 0,00 0.12 galerinha 0.12 0.12 de Bitcoin está dando um valor aí que eu já deixei separado aqui R$ 1.984 o Bitcoin sobe Bitcoin desce Bitcoin cai Bitcoin sobe dá uma variaçãozinha R$ 1.984 pagos pelo fantástico site Zillotrader isso mesmo mega site pagador link de cadastro aí muito feliz galera muito feliz mesmo de receber esse mega pagamento da Zillotrader top site pagador link de cadastro na descrição do vídeo quer aprender a ganhar dinheiro quer aprender a investir quer aprender a fazer gerenciamento de risco galerinha vem com o seu gol de pote link de cadastro na descrição do vídeo vem com o seu gol de pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 Obrigado.